Como é que é Maltinhos e aqui com vocês é Ricofazeres, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Gotham Nights. Estamos com o Jason, a grande pergunta que eu faço desde o episódio passado é se realmente nós vamos ficar com esta personagem do princípio ao fim. Não me importa, fiquemos com ela, mas gostava de experimentar as outras personagens também, como é lógico. Bom, vamos falar com... vamos até ao quadro de provas, vamos a isso e consoa daquilo que já reunimos. Quadro de provas. Os quadros de provas registam informações descobertas durante a sua investigação, a sessão de pistas exibe informações. A minha pergunta também, que eu me questiono é, lembram-se quando eu estava no episódio passado na morgue a tentar examinar o corpo do Robert Langton e seguiam várias coisas e eu vi um medidor de sangue para detectar se tens açúcares no sangue, se és diabético ou não e vi também uma análise de sangue e tentei combinar os dois e descobrimos uma máquina que nos dava acesso a uma série de provas ou algo do género. Mas fora isso, tínhamos lá um telemóvel, tínhamos lá vários tipos, digamos, de provas e objetos que podíamos utilizar. A minha grande pergunta era, será que existiria mais combinações para que conseguíssemos resolver ou trazer mais provas? Não sei. É a minha grande pergunta. O que é certo é que eu acertei logo. Bom, a secção de pistas exibe informações mais relevantes, destaques, provas para obter mais informações sobre o próximo passo a tomar. Pressione Y para acessar ao menu desafio rapidamente. Deixa-me ver o que é que vamos fazer. Abrir desafios ou olhar. Vamos olhar primeiro. Temos a Gazeta Gotham. Escreveu um artigo falando sobre a morte de Bruce, diz o filantrope. Bill Nair Bruce, presidente da... Temos aqui, Raz estava com Bruce na Batcaverna quando tudo desabou. Acho que nunca saberemos porque ele lá estava. Depois temos algumas pistas. Não temos pistas sobre o assassino do Dr. Langstrom. Ele é Langstrom. Mas pode ser que um dos seus voluntários saiba algo. Nós vamos atrás deles. E depois temos aqui o quê? O tal HD, que foi recolhido, que eu vos falei, de Langstrom, que tinha registro de experiências de biomodificação. Coisa que ele estava a fazer no laboratório dele. Ah, ok. Há aqui algumas coisas que nos permitem abrir desafios, não é? Já percebi, já percebi. Há umas que nos permitem, como é o caso disto aqui. Que eu clico e consigo ter aqui um desafio. Batendo um papinho, os loucos reivindicaram Robinson Park como territórios deles. Ao chegar ao local, use-lhe a bússola ou a realidade aumentada para encontrar informantes. Vamos marcar isto e vamos tentar perceber se... X9. Interroga a máfia. Eu consigo marcar isto no mapa? Não, para conseguir fazer esta missão, nem para isso. Acompanhe a investigação. Conclua os desafios. Aprenda o básico da luta do crime. Monte o novo traje. Ah, isto vai-te ajudar. Vai-te ajudar a conseguir. Já percebi, já percebi. Bom, basicamente, iniciámos estas duas ações e temos estes dois desafios para fazer, não é? Vamos ver o que é que vai dar e vamos ter que ir até lá mais tarde. Ou podemos concluir isto também, não é? Procuro por crimes premeditados. Não, vamos fazer o dossiê que é a história em si, não é, amiguinhos? Acho eu. Fica marcado? Não. Deixa-me ver. O que é isto? Área de treinamento, treino de combate, furtividade, habilidades de impulso. Leva-me para uma área para o treino básico. Ok, nem estamos a investigar, ainda estamos a investigar o próprio jogo. É importante fazer isto porque vamos aprender vários tipos de lutas, ou formas de lutas, de formas de, digamos, de eliminarmos os nossos adversários. Mas, por exemplo, eu não sabia que era possível interrogar. Bora, vamos tentar fazer isto, ou perceber como é que se faz? Porra, tem-se uma voz bem forte, ó Bruce. Ok, tutorial de localização de informantes. Seguro para baixo para escanear criminosos e encontrar um informante. Agarra o informante para interrogá-lo. Mas tem que o apanhar de surpresa, porque se o apanhar de frente só dá para lutar com ele e não deve dar para agarrar. Quer dizer, temos um botão para agarrar, só que eu ainda não sei como é que funciona. Será que qual deles é que é o informante? Hostil? Desconhecido. Inemigos podem ser interrogados depois de terem sido agarrados. Haja confortividade para se aproximar. Ok, bora. Right Trigger. Boa. Consiga agarrar e carregar um informante para o interrogar. E acabamos com eles a mesma, nice. Já percebi como é que funciona. Bom, se eu não soubesse esta dica, não ia conseguir fazer a outra missão que eu há bocado desbloqueei. Você pode agarrar inimigos destruídos e atordoados e fraquecidos ou afetados por certos knockouts. Reduz a vida do inimigo. Posso fazer isto a mesma, não é? Não. Posso fazer isto a mesma e agarrá-lo. Nice. Foi boa, boa. Continuar treinamento, refazer treinamento, sair da área de treinamento. Continuar. Treinamento básico. A gente entra e pode escolher outro, não é? Agarrão de inimigos, afurtividade, combos, quebra-guardas. Eu depois vou tentar também fazer isto em parte um bocadinho em off, não é? Para tentar descobrir como é que funciona. Provavelmente vou gravar os episódios que tenho de gravar e que preciso deles, não é? E depois vou vir até aqui, em off, enquanto as coisas estão a ser feitas, uploads e tudo mais, vou tentar perceber em parte algumas habilidades. Depois, por exemplo, temos aqui o treino de habilidades de impulso, que eu não fiz. Este vale a pena treinar porque vais precisar dele. Ok. Ganho de impulso. Causar dano e executar esquivas perfeitas aumenta a barra de impulso. Ok. Até aí tudo bem. Ok. 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 Carassas. Já lá vem uma esquiva perfeita. Ah, já percebi, já percebi. Uma esquiva perfeita. Nice. Pois é, aqui e aqui, acho eu. Já, tal e qual. Ah, mas foi só as pontas a pé, não? Deixa eu lá ver agora. RB e A e pressionar A. Ele vou-me afastar dele, não é? Uuuuh. Depois depende também de como é que o adversário está, não é? Ah. Vamos lá desviar, para ver o que é que vai dar. De frente. Ya, depende, depende de onde é que estamos virados. Acho que está engraçado. Então, desce-me um morre e morrestes? Era muito rígido, o meu fato, não? Bom, vamos sair da área de treinamento. E vamos tentar sair daqui para ir fazer alguma missão ou não, não sei. Deixa-me lá ver. Monte uma nova arma. Ah, ele vai-me dando as várias dicas do jogo para perceber como é que funciona. Já percebi. Já percebi. Então vá. Antes de usar a bancada, vamos examinar isto primeiro. Ok. O que é que o Alfredo está aqui a tramar, não é, amiguinhos? Vamos lá. Às vezes eu me despero na noite, esperando que o Bruce me chamou para ajuda. E então eu me lembro. Eu pensei que talvez seja você chamar agora. Eu estava preocupado. Meus traves, eu acho. Você e o Bruce provavelmente fez isso toda noite quando eu pensava que eu estava em casa. Você não pode ser assim, Alfred. Mas eu não posso voltar para o que eu era. O Bruce me mostrou um caminho e eu estou com ele. E eu vou estar aqui para te suportar. O Gotham está em boas mãos. Será que ele morreu mesmo? Nós vimos o corpo dele. Pareceu-me que ele estivesse mesmo morto. Bom, tutorial. Grau de Cavaleiro. Gotham City precisa de alguém no papel de guardião. Conclua desafios de Grau de Cavaleiro para desbloquear novas habilidades poderosas. O que é que ele disse? Play Station ou o quê? Ah, porque ela estava ferventemente loja a ele. Bom, vamos criar aqui uma arma nova. Ok, aqui está. Adquira esquemas e materiais recuperados para montar trajes. São aquilo que nós apanhamos dentro dos baús. Vá até a secção de esquemas corpo a corpo para montar uma arma. Onde é que isso está? Corpo a corpo, aqui está. Ok. Organizado por poder. Visualizar detalhes. Montar arma corpo a corpo. Pistolas básicas. Montagem pronta. Bom, basicamente só precisamos ter a blueprint e os materiais necessários para construir. E depois equipar. Tutorial de motores cooperativo. Ah, isto nós temos a possibilidade de jogar em modo cooperativo também. Bom, fizemos mais um desafio. Agora saia do campanário e patrulhe Gotham City. É o que nós temos para fazer. Agora temos aqui um problema que eu gostava. Eu gostava de jogar com as outras personagens, meu. Vocês não curtiam, amiguinhos. Grau de cavaleiro. Treinamento de golpes. Um passo à frente. E apesar de você. Equipamentos. Habilidades. Não temos mais nada para gastar, digo eu. Temos zero pontos, né? Como é lógico. E o que é que temos aqui mais? Olha, temos esta aqui para desbloquear. Por que é que a gente não consegue desbloquear? O que é que este impulso faz? O gajo fica com extra power e consegue acertar no escudo e tirar o escudo da frente, será? Será que já está ativado? Já está. Parece-me já estar ativado, né? Se eu carregar R, B e X, já tenho um novo ataque. Eu depois vou desbloqueando vários ataques que eu vou poder colocar à medida que vamos desbloqueando aqui, como vocês veem, ok? Estão a ver? Bora, vamos sair daqui e vamos continuar a nossa Nightwatch lá para fora. Apesar de ser de dia. Mas eu acho que quando eles saem é sempre... Acho que eles saem sempre durante a noite. Bora, vamos a isso. Acho que é durante a noite que eles saem. Apesar de durante o dia estão ali mais à civil. Bora, vamos sair. Vamos à procura talvez de umas missões secundárias e vamos esperar que o Alberto nos dê o toque ou algum dos outros três também nos dê o toque, né amiguinhos? Abrir visualização de atividades. Aqui está. Ok, temos o grau de cavaleiro para fazer e temos o caso final do Batman. Criminosos de Gotham. Crimes premeditados. Os criminosos de Gotham. Informação dos informantes. É precisamente isso que eu quero. Mas antes disso, deixa-me lá ver aqui. Ver desafio. Batendo de papinho. É isto que eu quero fazer. Mas eu consigo selecionar ou não? Ou conseguir até lá? Estou a tentar bem perceber como é que funciona aqui a situação. Mas ok, tudo bem. Ah, é aqui em baixo, ok. Aqui está ela, bora. Ui, o que é que foi isto? Graças. Espero que você possa ajudar esta cidade. Era onde, amiguinhos? Ali dentro. Será? O que está aqui a passar, meu? Bora. Chega. Usa algo. Menos um. Bora. Menos um. Vamos lá. Estás bem? Olha aí, velho. Estás mal acertado por aqui. Queres me explicar, não? Está, Zé? Como é que estás? Estás bem ou não? Olha. Não gostas? Olha aqui. Bum. Está feito. Menos um crime na cidade, não é, amiguinhos? Senti umas quebras. Já estava a sentir isto no episódio passado e agora senti umas quebrasitas. Ah, porque eu ativei o Ray Tracing, não é? Ativaste o Ray Tracing, provavelmente. É por causa disso. É porque não tínhamos Ray Tracing. Como vocês veem, está muito melhor a qualidade agora. Bom, se isto ficar demasiado puxado, eu também posso diminuir um bocadinho, acho eu. Bom, estamos a tentar ainda perceber como é que funciona. Isto é o quê? Ataque a transporte de prisioneiros. Como é que funciona? Eu vou marcar aqui alguma missãozinha para tentarmos fazer, não é, amiguinhos? Bora. Vamos marcar isto aqui e tentar perceber. Apesar de não ter nada a ver com a história do jogo, vamos tentar marcar aqui. Dá para marcar? Não. Rastrear. Nice. Bora. Vamos chamar a moto e siga. Bora. Let's go. Bora. Vamos ver o que é que vai dar. Explorar um bocadinho o mapa, não é? Eu acho que o facto de ter religado o Ray Tracing está a sofrer um bocadinho de quebras de gráficas, acho eu. Já, tal e qual. Já desliguei e nota-se logo. Olha, era, 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 era aqui. Chegámos ao sítio. Bora. Isto é quê? É inimigos não? Não, estás bem? Vai. 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 É, isto é porreiro. Quando eu vi que eles me vão acertar com uma arma, quando eu vejo que eles me vão acertar com uma arma, eu posso usar as minhas, as minhas pistolas para... Vai. 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 Fogar? Talvez não. Não, não dá. Bora. Será que já está tudo safo? Não. Acho que sim, não é? É porque o que me parece agora é que não temos missão principal. vamos ter que andar por Gotham a tentar fazer algumas missãozinhas secundárias, né? Provavelmente. Ah, ok. Para nós seguirmos a missão principal, vamos ter que se fazer esta missão por causa do Langstrom, ok? Interrogue loucos para descobrir mais informações. Interrogue a máfia para descobrir mais informações. E para interrogar isto, nós temos que ir a estes sítios do mapa. Aqui é norte do mapa. Então vamos começar pelo X9 primeiro. Vamos tentar abrir um mapa, ok? Abrir o mapa e tentar ir à parte do meio do mapa mais àquela zona esquerda. Que é onde supostamente está a malta da máfia. E tentar lutar contra o mafioso para tentar apanhar, digo eu. Deixa-me ver se conseguimos ir até lá. Supostamente. Parece-me ser aqui nesta zona, ok? Vamos marcar um sítio aleatório. Aqui, por exemplo. Bora. Vamos pegar na moto e siga. Bora. E vamos até lá, bora. Engraçado, porque eu tenho reflexos na mesma, mas já não estou aqui. Eu tenho os reflexos tão fortes. O facto de eu ter desligado o Ray Tracing já não tem tantas quebras. E o jogo vai receber melhores performance, como é lógico. Mas houve uma cena sempre que eu tive dificuldade sempre nos jogos de PC. Que foi tentar equilibrar. Eu tenho uma grande máquina. Tenho uma máquina com uma 3090, né? Com processador todos os PTO. E tentar equilibrar em termos de qualidade grave. Olha. Contanto que o Ray Tracing está aqui. Deixa-me lá tentar. Por exemplo. Se eu agora vier aqui a opções. E for ligar. É que eu estou a jogar tudo em Ultra. Você não é essa? E eu sempre tive a cena. É bom. Tudo no máximo. Tudo no tal. Bora. Para a frente é que é caminho. Por exemplo. Eu chego aqui. O desfoco de movimento eu nunca uso ligado. Chegar aqui e fazer. Pau. Ligado. Ok? Vamos fazer isto. E não se vai notar tanta diferença. Em termos de Ray Tracing. E vai haver mais umas quebras de frame, ó. Já se nota umas quebrazinhas de frame. E ele está ligado. Percebem? E eu agora venho aqui e vou desligar. E continua a haver ali uma espécie de Ray Tracing. Provavelmente não fica tão puro, né? Tão nativo. Não estão a espelhar tantas coisas. Digo eu. E já não tem quebras de frame. Bom. Não interessa. Vamos até ao nosso objetivo. De qualquer maneira. Graficamente o jogagem está muito bom no PC. Ele também está disponível para as vossas consoles. Bom. Vamos até aquela zona. Tentar encontrar um gajo da máfia. Tentar lutar com ele ou algo do género. E tentar interrogá-lo, né? Acho que não precisamos de ir bem até aquele ponto, né? Vamos. Vamos. É mesmo isto que eu queria fazer. Agora a partir daqui faço um scan. Percebem? Faço um scanzinho e tenta perceber onde é que há inimigos. Não é lado nenhum. Como é que eu agora vou tentar? Ok, tem aqui algo A 413 de nós Tem ali algo, bora A 120 e tal metros Let's go Ok, inimigos, bora A ideia aqui será atacá-los e tentar interrogar alguém Não é? Será que eu consigo agarrar e interrogar com os outros a olhar? Acho que não, né? É impossível, né, amiguinho? Já, bora Não disparos para mim, bebê Caralho, o gajo Fica só a disparar para mim, meu Vai Será que dá, não? Não dá, ó Não dá para interrogar Portanto, caiu ali uma série de provas Será que eu os tenho que apanhar de stealth, meu? Mas se posso apanhar de stealth, eu não posso combater contra eles, não é? Não há ali mais cegada Como é que eles são vários? Então, Ricardo Ainda estás meio atrapalhado com a situação, não é? Então, Zé Como é que vocês estão? Bora, 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 bora Anda atrás deles Não há nada a se preocupar Achas? Achas que não? Ah Nem tudo te dá para fazer Nem toda a gente dá para fazer Já percebi Bom Tu, estás bem? Também dá ou não? Não dá Nice Nice Bom, conseguimos parte da Intel, supostamente Já conseguimos, digamos Interrogar a uns Agora temos que ir interrogar os loucos Se viermos até aqui Vamos ter que ir lá à parte de cima do mapa Para interrogar os loucos Perfeito Agora, fazemos isto, não é? Vamos até o mapa E vamos marcar aqui esta parte Que acho que é aqui, em Robinson Park Vamos até o parque Porra, como é que o gajo vai até o parque, velho? Bora Vamos chamar a motinha até aqui Se ela viesse, era porreiro, não é? Mas eu acho que ela até aqui não vai Não é, amiguinhos? Bora Ok, bora Vamos tentar ir até a outra parte do mapa Vamos lutar com mais uns gajos e tentar interrogar mais um ou dois Para tentar, se conseguimos mais provas do Leipzig Let's go Acho que isto podia simular, era mais a velocidade Vocês não acham, amiguinhos? Eu acho Não está assim tão bem simulado, ó Vou ao fundo Parece que vamos devagarinho, não é? Mas também se fosse mais rápido Como é que ia estar a fazer estas curvas, não é, Ricardo? Isto já deve ser gente baixo BDS, não? Isto é polícia ou não? Ah, isto é polícia, não é? Ah, é polícia, acho eu Será? Ah, faço puta ideia Ah, esquece, caga, 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 é polícia É polícia, foda-se, se eu confundo gente, confundo gente para caralho, não é, 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 és o maior És o maior Bora Estamos cá quase, bora Estamos a chegar ao parque, let's go Ok Vamos cá, no parque Agora aqui no parque, pau O que é que temos aqui no parque? Vamos a marcação que fizemos Precisávamos de encontrar aqui alguém para limpar o sebo, não é? Não está assim tão perto Está a 300 metros de nós, é para lá que nós vamos Let's go, bora E que assim, meu? Mas ali é um bocado, é um bocado o BDS, eu me meter ali, não é? Não há, acho, biguinhos Isso é gente para caralho, velho Já vamos até ali, não? Talhar é mais tranquilo É porque eu vou me enfiar ali e vou levar no vecinho Não tenho muita hipótese, velho Não é? Aqui já é mais a minha onda, bora Já me viram ou não? Bora, ataque aéreo, let's go, bora Pau, siga Nível 4, já é um bocado mais puxado, né? Vai Sai, estás maluco, dentro da tua cabeça, né? Olha aí, vai se aleijar Olha aí, vai se aleijar Olha aí Olha aí Vamos lá Nice Boa Bom, está feito, nice Bom, acho que está feito Tanto que apareceu já a missão aí, ali Viram? Não é, Puts Viram o que é que deu, miguinhos? Bom, entretanto, deixa-me lá ver Deixa-me lá ir até Isto acho que devia haver Era uma cena mais fácil para irmos ao mapa É ficar a carregar Também não é assim tão difícil, não é, ricosão? Deixa-me lá ver, então Agora vamos regressar tudo E supostamente sabemos onde é que ela está Podemos regressar, como é lógico, aqui, acho eu Eu consigo dar Isto encerrará a noite de patrulha Consigo ir até lá automaticamente, ok? Vamos até lá Fazer uma viagenzinha rápida E já percebemos um pouco como é que funciona Funciona tudo à base Não só de investigação Mas tem que ir ao local A tentar perceber Ou investigar Ou sacar mais informações Para depois recebermos A continuação da história E acabamos por enviar indícios para aqui Como vocês veem ali, olhem ali Crimes premeditados revelados Revelados, dois E conseguimos ir aqui à bordo Novamente E dar aqui mais um aninho, né? O que é que temos mais? Temos mais umas coisitas Ou não, se calhar não Não sabe Continuamos ainda com uma para fazer Que é Ricardo A de impulso E por aí fora E por aí vai, né? Uma série delas Montagem de arma Montagem de traje Traje do estilo metal Ai, é que um caraço Está para aqui cenas Este show tem para aqui cenas Para fazer que nunca mais acaba Bom, mas vamos nos extingir À missão principal Bom, já sabemos Onde é que está Ricardo Já sabemos onde é que está A nossa amiga Que não é amiga nenhuma Talia Halgul Vamos tentar interceptá-la Chegar perto dela Para ver se conseguimos Arrancar mais informações E porquê que No dia em que Bruce Wayne morreu Na Batcave Estavam lá Bruce Wayne Com Batman E Razal Gul Porquê? Não sabemos Sabemos que ele Foi ele a causa do morte Aliás Acabou por suicidar Batman Para acabar também com Razal Gul Não sei Vamos ver o que é que vai dar Espero que tenham gostado Link na descrição Para não perderes nada A gente vê-se por aí Rebentem com esse tozinho No like E vou já gravar No outro episódio em seguida Fiquem bem amiguinhos Um abraço para todos Às 18 Novo episódio A Black Tale Rickiem Está a sair às 15 E ao meio dia Uns dias sai FIFA Outros dias sai simulador Fiquem bem amiguinhos O canal está cheio de conteúdo Divirtam-se Só espero que estejas aí Para me fazeres companhia E rebentem com esse tozinho No like Obrigado Fiquem bem E aí Fiquem bem amiguinhos